Salve, salve meus amigos, chegando pra mais um vídeo aqui, faz um tempinho que vocês não veem a minha cara aqui né, estou mais lá no Instagram, normalmente vocês veem o Erla aqui e parece que a coisa mudou um pouquinho né, parece que o jogo virou, será que lá na cozinha está acabando o gás do fogão? Perdão pela comparação aqui né, nós temos uma outra situação no Campeonato Brasileiro agora e eu trago aqui um vídeo do Rica Perrone né, opa, pra esse lado aqui né, que ele tá aqui ó vamos ouvir a opinião dele a respeito do campeonato que agora funilou né, a coisa aí tá com um panorama muito diferente pro Palmeiras, até pro Flamengo também, pro Bragantino, é benéfico né, dependendo dos tropeços aí o Palmeiras também tem jogo direto contra o Flamengo lá no Maracanã que é bem difícil, mas a coisa mudou, ainda acho o Botafogo bem favorito, mas dependendo desse confronto de quarta-feira meu amigo, nós podemos ter outro campeonato tá, vamos ouvir aqui o Rica Perrone, pessoal que eu peço pra vocês de antemão então, like no vídeo tá, deixa o like no vídeo, é muito importante pro nosso canal aí explodir né, seguir crescendo e os vídeos serem gravados aí com cada vez mais rapidez chegar em vocês aí com cada vez mais rapidez tá, vamos ouvir aqui e comentar em cima, vamos lá xiii minha diretoria, ai 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 ai, Botafogo, bota tudo me faz gracinha, Botafogo, você não faz gracinha porque esse aqui era a porra do ano, que vocês iam se livrar do estigma, de pé frio, que o caralho, que tudo dá errado se vocês perdem esse ano aqui, vocês vão multiplicar por 3 o trauma, hein, em vez de sair do trauma, vocês vão piorar o trauma ai 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 ai, Botafogo, não me faça gracinhas desse tipo, hein, pelo amor de Deus, Cuiabá 1, Botafogo 0 no Newton Santos, puta que a galera Rico, o resultado foi justo? Não, claro que não, o Botafogo teve amplo domínio do jogo, só ele teve a bola, ele chutou 30 bolas no gol o adversário chutou 6, no alvo, porém, foram 9 contra 1, mas ainda assim são 9 contra 1, né, o Botafogo teve muito mais volume de jogo o melhor jogador em campo foi o goleiro do Cuiabá, e o gol do Cuiabá foi dado pelo Botafogo, numa bobagem ali, que o PR saiu errado a bola bateu, voltou, sobrou pro cara, enfim, é uma cagada, o Cuiabá é um time que tem sido indigesto fora de casa e naturalmente, esse tipo de coisa pode acontecer só que eu acho que dessa vez não podia acontecer e não acho que isso mudou e colocou o Botafogo mais, vai perder o título, não é isso mas mudou o cenário, com certeza mudou o cenário, porque esse é aquele jogo, cara que na planejada do treinador, tá 3, irmão tá 3 escrito ali, não tem conversa, esse jogo não tem porém e aí teve porém, né, e o porém não foi nenhum, foi zero então, são 6 pontos, um jogo a menos, mas é um jogo a menos de um Fortaleza que não ganhou a Sul-Americana e portanto vai brigar pela Sul-Americana é o Fortaleza na casa do Fortaleza, esse jogo a menos pode não ser um jogo a menos né, se o Botafogo vai lá e perde o jogo, que seria normal, não seria nem um absurdo esse jogo a menos pode não ter diferença e o próximo jogo é Palmeiras e Botafogo, desculpa Botafogo e Palmeiras que eu jogo no Rio de Janeiro então, o Botafogo tem vocês já pegaram uma turbulência de avião? uma daquelas bem filha da puta sabe que, eu nunca, eu já peguei algumas turbulências mas nada assim que tenha me deixado achando que eu ia morrer mentira, eu acho que eu vou morrer com qualquer coisa mas nesse dia, uma vez eu peguei uma turbulência muito grande eu não me lembro se eu fui pra Belo Horizonte, Brasília, São Paulo, não me lembro eu sei que quando eu cheguei no lugar eu falei, puta que pariu, nunca mais ando de avião e aí um cara do meu lado que tá mais acostumado a voar do que eu ele falou assim, se você não pegar o avião amanhã e voltar amanhã você nunca mais na sua vida vai andar de avião eu falei, cara isso vai ficar muito maior na sua cabeça do que é hoje então você pega o voo amanhã e volta se você não voltar, você vai ser um desses caras que nunca mais entra na avião e você não vai viajar nunca mais e ele tava certo porque se eu não tivesse voado eu tava com aquele negócio que era desse tamanho até desse tamanho na minha cabeça porque eu ia ficar pensando nisso remoendo anos o Botafogo tem uma oportunidade de pegar o voo de volta na quarta-feira o Botafogo tem três dias e a oportunidade de ganhar do Palmeiras dentro de casa bater no peito diante da torcida e mostrar é meu, ninguém tira eu não vou vacilar se ele empata ou pior, se ele perde o jogo eu arrisco dizer que o Botafogo vai ter que fazer um duelo ele já tá fazendo a partir desse momento o Botafogo já tá fazendo mas vai ficar muito dramático o duelo mental do Botafogo que é muito mais difícil do que contra Flamengo Palmeiras, Red Bull, Grêmio, quem for é muito mais difícil porque vai vir toda aquela carga em cima do Botafogo de, vocês não vão fazer isso é possível que vocês vão perder esse título Botafogo, tem coisa que só acontece com o Botafogo de um texto, botou dinheiro, mas não conseguiu tirar a zica tudo daquele blá 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 o torcedor do Botafogo vai ter uma reação passional que é assim ele vai pro estádio pra apoiar incondicionalmente mas, mas tá no subconsciente dele faz um a zero o Palmeiras, tá no consciente dele caraca, não, de novo, não é natural então, tudo isso que a gente pode camuflar com faixas e bandeiras você sabe, no fundo, o jogador sabe que o torcedor tá pensando aqui então é absolutamente fundamental cara e isso que ele tá falando faz muito sentido pelo seguinte pega o Palmeiras há uns jogos atrás a fase do Palmeiras era horrível né, horrível o Palmeiras chegou a perder 5 jogos seguidos o que isso demonstrava? falta de técnica? o time era o mesmo né mas, confiança confiança, na minha opinião, né na maneira que eu enxergo de futebol 50% de um time vencer ou não conseguir jogar bem ou não é confiança Palmeiras tava inteiro ser confiança principalmente depois daquela eliminação pelo Boca, né você viu o Veiga sumindo o Rony sumindo até aquela eliminação contra o São Paulo também o Gustavo Gomes um dos pilares técnicos da equipe também sem confiança eu assisti o jogo do Botafogo ontem e o time do Botafogo é o mesmo, cara o esquema é o mesmo o jeito que o Tiquinho joga é o mesmo só que os caras estão sem confiança você vê os caras fazendo as jogadas tentando partir pra cima tentando construir o Marçal, né o Marçal ali o lateral esquerdo se não me engano o Botafogo cara, sem confiança nenhuma pro jogo a torcida em cima da orelha dele então o Botafogo passa por aquela turbulência que os outros times passaram antes que o Flamengo passou que o Palmeiras passou então o time o esquema ele é o mesmo o que muda são as confianças dos jogadores que isso pode afetar demais às vezes recupera rápido, né às vezes consegue se recuperar rápido, né com muitas aspas aí o Palmeiras e às vezes não, né eu torço pra que o Botafogo não se recupere rápido um equilíbrio emocional até quarta-feira pra entender que foi um tropeço não é o primeiro mas que o Botafogo tem possibilidade de fazer desse jogo a sua decisão ganhar o jogo quarta-feira e apagar toda todas as chamas que estão se iniciando e quando eu digo chamas que estão se iniciando tem a ver com o Botafogo mas quais são as chamas? o mental do Botafogo o torcedor o a imprensa do Rio de Janeiro cobrando o Botafogo falando pô, mas peraí que vacila é esse? vocês vão perder? e a imprensa de São Paulo, meu irmão vai inflamar em cima do Palmeiras por quê? porque o São Paulo tá de férias o Corinthians tá naquele cai, não cai tem eleição mas porra, o Santos e o Vasco tão muito mais pra cair do que o Corinthians o Palmeiras tá ali vai se dar a oportunidade pra ele em pensar nisso e o Santos que é o que menos dá repercussão audiência, clique, etc vai ser sempre o time menos movimentado nesse sentido embora esteja numa situação dramática quando você tem a possibilidade de um Palmeiras disputar um título depois dele tá quase considerado ali morto irmão vai inflar dos dois lados cobrança no Botafogo e o Oba Oba de porra, Palmeiras tem uma chance então tudo isso que tá começando a acontecer a partir de agora pode receber um balde de água fria na quarta-feira é só o Botafogo lá fazer o dele ganhar o jogo e acabou é decisão ah, mas é porque veja bem porque é justo porque o campanha não, não, não você me desculpa aí eu entendo a visão europeia do futebol mas eu não faço parte dela eu não concordo com ela o justo é aquele time que quando você fala pra ele então, meu irmão é o seguinte esse é o jogo não é a regularidade de bater no Bragantino de bater no Cuiabá não é esse o jogo é contra o Palmeiras na volta você já ganhou na ida em São Paulo só que agora tá três, seis pontos de diferença você não pode perder é a decisão ali um campeão se faz então eventualmente o Palmeiras vem aqui ganha do Botafogo mas que injustiça não tem injustiça nenhuma o campeonato tá sendo jogado poréns a mais a tabela do campeonato de pontos corridos te permite que você tenha um campeonato manipulado pela situação não por alguém mas pela situação então, sigo dizendo que o campeonato de pontos corridos é muito mais injusto com resultados muito mais artificiais do que o campeonato com final de mata-mata por quê? porque, por exemplo nós temos enorme probabilidade do Botafogo jogar esses próximos quatro jogos muito difíceis e jogar os últimos três jogos do campeonato brasileiro contra times de férias isso é errado deveria ser o Botafogo não tem nada a ver com isso, tá? mas esse não é o final não é o conceito base do pontos corridos que é todo mundo joga contra todo mundo não, você jogou contra três times que os outros não jogaram nessa condição então depende muito da sorte de quem você vai pegar porém, o Palmeiras também pode jogar os três últimos jogos contra times de férias depende muito do que vai acontecer ali na tabela mas a possibilidade é muito grande dos três dos dois times chegarem nos últimos jogos do campeonato e estarem jogando contra times absolutamente desinteressados e transformar esse final de campeonato numa coisa melancólica eventualmente até com entrega de jogo que não é incomum nos campeonatos de pontos corridas como a gente sabe não é a primeira vez nem a última o Flamengo pode chegar? pode o Flamengo tem disparado o melhor time o melhor elenco no papel do Brasil o Flamengo encerra contra Atlético Mineiro em casa São Paulo fora e Cuiabá fora qual é a possibilidade do Atlético Mineiro ainda querer alguma coisa mas o jogo é no Rio e São Paulo e Cuiabá não terem mais nada para fazer nesses jogos mas falar uma coisa para vocês também tem uma coisa aqui muito difícil o Palmeiras tem os próximos cinco jogos são muito difíceis você tem aí Botafogo você tem depois Atlético Paranaense em casa tudo bem né você tem depois Flamengo fora você tem Internacional em casa e Fortaleza fora então esses próximos cinco jogos o Palmeiras antes dos três últimos né que são ali contra a América rebaixado Fluminense a gente não sabe como que vem e o Cruzeiro na última rodada esse cinco eu acredito que aí é que vai ser decidida a coisa eu creio que é aí que a coisa será decidida mas a tabela do Palmeiras também é muito difícil eu achei que o Palmeiras chegaria leve para esse jogo contra o Botafogo mas não porque a torcida também vai estar cobrando uma resposta no momento decisivo para o Palmeiras o time não foi bem contra o São Paulo não foi bem contra o Boca e agora o time sim precisa dar uma resposta que é um momento decisivo é um semi-título isso né ganhar do Botafogo lá você bota o fogo no campeonato literalmente né bota fogo no campeonato mas você também dá uma resposta para o seu torcedor e o Palmeiras não vai leve para esse confronto não precisa responder sim do Atlético Mineiro tem um América Mineiro fora qual é a possibilidade do América Mineiro ter alguma coisa ou já estar rebaixado nesse jogo considerável tem um Fla-Flu que é um Fla-Flu mas pode ser cinco dias depois do Fluminense ser campeão numa Libertadores e tem um Flamengo e Palmeiras decisivo todos esses jogos são altamente importantes para os três times e eu não estou colocando o Red Bull porque eu realmente não acredito vai ser muito surpreendente isso acontecer mas eu não acredito mas tem uma dose ali decisiva de quem vai pegar qual time de férias menos interessado e quem vai pegar a gente a vera a tabela do Botafogo ela não deixa essa dúvida os próximos quatro jogos do Botafogo são inevitavelmente contra times muito interessados nos jogos então se existe um momento do Botafogo botar a mão na consciência entender e administrar o mental dele é esse se vai jogar no 3, 5, 2, 4 4, 4, 2 meu irmão não faz a menor diferença neste momento o adversário do Botafogo se torna a cabeça do Botafogo do Botafoguense de tudo que tem em volta eu ainda acho só voltando aqui interrompendo ele de novo trazendo a sequência do Botafogo Botafogo e Palmeiras ok jogo de dois interessadíssimos Vasco e Botafogo também Botafogo fora Vasco muito interessado depois você tem Botafogo e Grêmio Botafogo em casa o Grêmio também ainda interessado por Libertadores faz muito sentido Grêmio depois subir da série B pegar uma Libertadores Bragantino e Botafogo confronto aqui não de 6 pontos mas assim aquele confronto que todo mundo espera também dos primeiros colocados ali você tem e é bom também para o Palmeiras ótimo né Fortaleza e Botafogo o Botafogo joga duas fora de casa tanto com o Bragantino quanto com o Fortaleza então esses próximos 5 jogos na minha opinião dita o campeão brasileiro dita o campeão brasileiro e é isso mesmo os 3 últimos jogos ali Botafogo e Santos depois Curitiba e Botafogo Botafogo e Cruzeiro aí já é uma parte mais baba para o Botafogo mas esses próximos 5 jogos irmão decide o campeonato essa é a beleza dos pontos corridos né Botafogo é o grande favorito mas nós não esperávamos por isso mas teremos uma decisão de campeonato brasileiro na quarta-feira pode não decidir o título mas ele decide consideravelmente o rumo para o lado do Botafogo ele não dá o título para o Palmeiras mas ele pode dar o título para o Botafogo esse jogo de quarta-feira é isso rapaziada o que você pensa a respeito da opinião do Rick eu concordo também acredito que esses 5 jogos são o que definem eu só discordo quando ele disse que o Botafogo da questão mental ele diz do Botafogo da turbulência a questão da turbulência eu acredito que esse time do Botafogo fez muito até esse time do Botafogo fez demais uma hora ia decair então pode não ser só uma turbulência pode ser o Botafogo voltando para a média não tem problema nenhum aí nisso porque o que o Botafogo fez no primeiro turno foi um negócio absurdo esse time do Botafogo você pôr no papel real é um time bem treinado bem treinado mas para fazer o que estava fazendo na minha opinião era surpresa demais surpresa demais é um time nota 6,5-7 fazendo uma campanha de time nota 9,9-5 é um time muito encaixadinho ali taticamente já o Palmeiras pô o Palmeiras precisa dar uma resposta para o seu torcedor foi o que eu comentei ali é hora da resposta é hora do Palmeiras mostrar que pode sim se impor numa decisão o torcedor palmeirense precisa dessa resposta teve ali no começo da temporada aquele título contra o Flamengo teve a final do Paulista mas nas competições a Vera mesmo Copa do Brasil Libertadores o torcedor ficou com aquele sentimento de que faltou aquele Palmeiras dos outros anos essa é a chance que o Palmeiras pode ter agora de dar uma resposta literalmente iniciar a derrocada do Botafogo o que você pensa a respeito da opinião do Rica Perrone deixa aí nos comentários dá teu like no vídeo para o nosso vídeo chegar a mais pessoas se inscreve no canal se não é inscrito tamo junto valeu pela moral de sempre